Em Aracatuba, milhares de moradores ainda não têm a escritura da casa onde moram. Tem gente que vive no imóvel há quase 30 anos. A prefeitura começou a regularizar essa situação por meio de um programa do governo estadual. Os moradores esperam que, junto com o documento, melhorias também cheguem aos bairros. Para fugir do aluguel, o Geilson construiu uma casa há seis anos, próximo a uma área verde em Aracatuba. A rua não tem asfalto e muito menos nome. Também falta infraestrutura no local. Não tem a energia elétrica, porque como não tem nome de rua, não é considerado rua, a CPFL não disponibiliza a rede nessa rua. Também a parte de esgoto de água também fica difícil. São aproximadamente 5 mil casas irregulares em Aracatuba. A maioria delas fica em áreas verdes da cidade. Há muitos anos, os imóveis estão nesses locais sem autorização do município. Uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado pretende regularizar a situação. Nesse primeiro momento, cerca de 500 escrituras vão ser entregues aos moradores. Esses lotes vão passar para quê? Vão passar definitivamente para essas pessoas. Então, elas não vão ter só posse. Elas vão ter domínio com escritura lavrada e registrada. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Aracatuba não sabe quanto tempo vai levar para que todas as escrituras sejam entregues. Mas nem todas as casas foram construídas sem a permissão da prefeitura. O conjunto habitacional Manuel Pires foi criado de acordo com a lei. Mas problemas entre a construtora e a Caixa Econômica Federal, que financiou a obra, atrasaram a escritura de 263 casas. Os moradores esperam esse documento há quase 30 anos. A dona Nilde está nessa fila de espera e não vê a hora de dizer que a casa é oficialmente da família. Quem esperou tanto tempo só quer passar os próximos anos com mais tranquilidade e, principalmente, que as melhorias cheguem junto com a escritura das casas. A gente queria escritura, que nem eu no caso, eu já estou com 68 anos. Eu queria passar o nome dos dois filhos. Mas não posso fazer isso aí por causa da escritura. Então a gente fica sem saber o que a gente faz. Não tem a escritura, não tem o documento da casa. Pagou a casa? A casa paga, faz tempo. Segundo a Coab Regional, responsável pela construção de parte das casas que estão irregulares, a falta de escritura é resultado de um problema burocrático entre a Coab e órgãos ambientais. Ainda de acordo com a Coab, o processo de regulamentação está em andamento dentro desse projeto do Governo do Estado, Cidade Legal. E as escrituras serão entregues aos moradores ainda este ano.